Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio no canal William de Matos. É um canal que a gente fala sobre empreendedorismo e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, a saúde mental e como você pode trazer sucesso e engajamento na sua empresa. E hoje, ninguém melhor do que dois convidados especiais, Mariana Kis e o professor Carlos Sampaio. Vou chamar eles aqui para que eles possam se apresentar e a gente bater um papo descontraído e fazer uma aula, porque na verdade não é um conteúdo relevante, vai ser uma aula que eles vão dar aqui para todos vocês. Mariana, boa tarde, primeiramente agradeço a sua participação aí e queria que você falasse um pouquinho para o pessoal. Obrigada William pelo convite, obrigada aí a sua audiência também, essa oportunidade da gente falar sobre o nosso evento e principalmente sobre o nosso conteúdo, né gente? Eu sou Mariana Kis, sexóloga, terapeuta sexual na saúde e educação, então a minha temática, o meu foco é de fato a saúde mental. E se você me perguntar o que isso tem a ver com sexualidade, eu afirmo que tem tudo a ver. E aí a gente vai desenrolando sobre esse assunto e vocês no final vão entender e vão participar do nosso evento, hein? Quem estiver aqui no Rio de Janeiro, embaixo aqui do vídeo, a gente vai soltar o nosso link de vendas e eu quero todo mundo lá, viu? Maravilha! Você que está nos assistindo, já deixe seu like aí, comente e compartilhe esse vídeo com várias pessoas. Isso aqui é quase uma utilidade pública. E agora, professor Carlos Sampaio, se apresente. Boa tarde. Quase uma utilidade pública? Não, é uma utilidade pública. Então, agradecer o pessoal de novo, aí estou eu aqui de novo, fizemos uma live, né? Foi muito legal, deu muita repercussão e hoje aceitando esse convite maravilhoso para fazer ao vivo, né? Presencial. Exatamente. Maravilha! Muito obrigado pela oportunidade. E como a gente estava falando, né, Mário? O nosso conteúdo, ele é de extrema importância para as pessoas, ainda mais nesse momento de transição do que a gente está vivendo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita informação na palma da mão. Aonde você está, né? Quem é você nessa cultura do engajamento? Quem é você nesse momento do planeta, do país? Quem é você? Aonde você quer chegar? O que você precisa fazer para realizar aquilo que é o seu propósito de vida, né? O nosso trabalho, ele é muito voltado para o indivíduo, para que o indivíduo tenha autoconhecimento e consiga alcançar aquilo que ele quer, independente do que seja, independente do que seja. A gente costuma brincar que tem muita gente falando de ficar milionário, né? E, às vezes, a pessoa não quer nem ficar milionário, ela só quer ter uma vidinha mais tranquila, só quer vender um negocinho ali, tem um sustentozinho aqui, uma aposentadoria tranquila, para viver bem do lado dos filhos, cuidando dos cachorros, está tudo certo, está tudo bem. Você que tem que entender aquilo que você quer. Posso, se você me permite, posso dizer que seria felicidade isso aí, né? Existe uma fórmula da felicidade, né? Ou seja, expectativa menos realidade, né? Se você tem a expectativa de estar ali no seu dia a dia, sendo feliz, trabalhando, independente da sua remuneração, independente do seu cargo, mas se você está fazendo o que gosta, trazendo uma satisfação pessoal, uma qualidade de vida que é muito interpretativo, né? Qualidade de vida para um é diferente para outro, né? Podemos dizer que isso tem a ver com a felicidade? A fórmula da felicidade, vamos botar assim, mas felicidade é muito subjetivo, é muito subjetivo, né? Felicidade, ela tem diversos outros componentes para você ter realmente uma felicidade. Eu costumo dizer que felicidade são fragmentos de momentos felizes, porque a condição humana nos leva a isso, né? Nós estamos num planeta de que nós precisamos passar por provas, por provações o tempo todo, e a gente vai ter momentos ruins, a gente vai ter momentos tristes, momentos que vão baixar a nossa autoestima, que vão baixar o nosso astral, mas se na conta final você tiver mais momentos felizes do que momentos tristes, você alcançou a felicidade. Felicidade é só um estado de espírito. Não, e eu posso dizer ainda mais, o propósito aqui do nosso trabalho é justamente entregar ferramentas para as pessoas, sejam elas empreendedoras ou colaboradoras de empresas, para que esses pequenos momentos de felicidade, eles sejam palpáveis, né? Porque quando a gente aplica uma ferramenta como, por exemplo, a roda da vida, que a gente usa muito no processo terapêutico, a gente usa muito no processo do coaching também, se você começa a pontuar e a visualizar o que é cada pedacinho e a se entender, entender aquele momento e o que pode fazer para se transformar e efetivamente transformar aquele momento, né? Para que seja acrescentado naquele momento, realmente você consegue ter ferramentas, ter um caminho, ter uma luz para chegar a esse momento de felicidade. E sair um pouco desse campo, subjetivo, que acaba que ninguém entende o que é, na verdade. A interpretação de um é totalmente diferente da interpretação do outro. E aí você não chega a lugar nenhum, né? Com a gente, com as nossas ferramentas dentro aqui do nosso evento, é isso que a gente quer proporcionar. Ferramentas, o entendimento, uma coisa mais palpável do que é e do que você pode fazer para chegar lá. Eu estava até conversando com um branquinho, né? Eu chamo de branquinho. Nos nossos momentos assim, a gente tem uma parceria de uns 10... Logo a data. Mais de 10 anos que a gente está junto. 2013. 2013, é. 11 anos. E aí a gente estava conversando no caminho, é realmente o que é um caminho para um, não é para outro, o que é o objetivo de um, não é para outro. E no meio do caminho falta uma coisa essencial, que é o autoconhecimento. E a gente não consegue mais separar a vida pessoal da vida profissional, está tudo junto, tudo misturado. Qual é o grande calo nos sapatos das empresas hoje? Burnout, ansiedade, depressão. E agora que todo mundo ignora, mas é um assunto que inclusive a revista Forbes informou, né? Colocou uma luz, que é eu, entro no meu campo da sexologia, é a vida sexual dos seus funcionários. Porque quando se tem abstinência, quando se tem apagão sexual, você se torna um líder mal-humorado, que não tem empatia, você se torna um colaborador desmotivado. Se você, empreendedor, não tem ânimo, não tem motivação, não tem aquela coisa do eu na minha vida pessoal, do eu na minha vida relacional e consequentemente sexual, que ânimo e que motivação você vai ter no seu empreendimento, no seu sonho de tirar tudo do campo do imaginário para o campo prático. Você não vai ter. E é tudo isso que a gente vai falar no nosso evento. Nossa! Olha só, pessoal. Comportamento humano purinho. A neurociência, ela explica, quando você estava falando da métrica, né? Do caminho da felicidade. Como é que a neurociência explica isso para a gente? O cérebro, o nosso cérebro, ele é moldado para que você lembre dos momentos ruins. Porque o cérebro é um grande protetor. Ele está sempre nos protegendo. E poupando energia também. E poupando energia o tempo todo. Então ele usa artifícios, atalhos e caminhos para que você lembre dos momentos ruins, para que você não passe por aquilo de novo. Então, podemos dizer o seguinte, essa introdução que eles deram aí é um pequeno spoiler do que vai acontecer no evento deles. Mas vamos dizer o seguinte, para quem está nos assistindo aqui, que de repente entrou aí no meio do vídeo já, né? Vamos tentar começar, vamos dizer assim, do início, né? Eu posso perguntar o seguinte, o que é, na visão, né? Do empreendedor, uma saúde mental saudável? Como que o empreendedor ali, que tem seus colaboradores, seus clientes, fornecedores, né? Tudo isso também tem a inteligência emocional. Como que eles podem, vamos dizer assim, ter uma consciência do que que é uma saúde mental, vamos dizer assim, para o lado positivo, para o lado negativo. Ou seja, como que isso impacta o negócio de cada um que vai refletir no lucro ou prejuízo, sem entrar muito... Porque hoje em dia muitas pessoas falam o seguinte, ah, minha vida pessoal, como você mesmo falou, minha vida pessoal é uma, minha vida profissional é outra. Mas hoje em dia já não tem mais muito isso, né? Porque com a internet muito aí exposta, né? O que você faz na sua vida pessoal acaba refletindo na sua vida profissional e vice-versa. Como é que você pode explicar aí, Mariana? O que é a saúde mental aí? Como que isso impacta no dia a dia, tanto para o lado positivo ou negativo? Tá, eu vou te fazer uma contra-pergunta aqui. Branquinho também pode responder. Quem é que manda no nosso mental? O cérebro? Não. Quem é que manda? O cérebro é simplesmente uma empresa cheia de colaboradores, né? Que a gente pode simbolizar aqui com os neurônios. Analogia dos neurônios, é. É, exatamente. Mas quem é que comanda os neurônios? Quem é que diz assim, neurônio? Então, trabalha para que aquela pessoa consiga ter ânimo para levantar da cama. O líder? Não. Então, não sei. O coração? Vamos lá. Aí, gente, vocês não estudaram ciências biológicas na escola, né? Os hormônios, a nossa saúde mental, ela é toda comandada pelos nossos níveis hormonais. Só que, como a gente separa muito a nossa vida pessoal, a nossa saúde, né? A vida pessoal, a gente fala saúde mental, física, emocional e sexual, certo? E emocional. Por isso que a gente também aborda inteligência emocional. A gente separa isso e acha que quando a gente entra no contexto profissional, a gente deixa o pessoal de lado que aqui tudo vai funcionar, né? Afinal de contas, você estudou, você se programou, você se planejou. Só que quem está aqui não é máquina, é um ser humaninho que é comandado por hormônios. Então, por exemplo, motivação é aquilo que todo mundo quer nas empresas. Eu quero meu colaborador motivado. Eu, empreendedor, preciso estar motivado para motivar meu público, meus clientes. Mas existe um hormônio que comanda essa motivação. Ela não é do nada. Você pode ter, ler mil e um livros, né? O que mais tem aí, o que mais vende como best-seller é o segredo da motivação, o segredo da prosperidade. Como se motivar aqui, como se motivar ali, não é isso? Sim. Mas a motivação, ela não é um passe de mágicas. A motivação, ela é um gatilho hormonal. Ela depende da dopamina, que é um hormônio que a gente fabrica ali. A dopamina, eu estou acostumado a ouvir isso toda com as crianças. Então, quanto mais jogar videogame, a dopamina vai... Altamente dopaminérgicas. Onde que a gente consegue a dopamina, por exemplo? Obviamente, a gente tem a nossa produção basal, que é aquele nível assim, marrom, marromeno, marromeno aqui, marromeno ali. E a gente, para ter ânimo, a gente precisa de picos. Como é que a gente consegue esses picos? Por exemplo, da dopamina. Você faz ideia? Eu acredito, né? Assim, não sou estudioso da área. Mas eu vejo muito que quanto mais você fica concentrado, focado, ou te dá alegria, alguma coisa assim, ela vai te dando mais dopamina e você vai ficando... Tentando, assim, levar para o lado, por exemplo, da... Hoje em dia, das crianças viciadas em jogos, né? Aí você está falando da serotonina. A dopamina não vem daí. A serotonina é um dos hormônios do bem-estar, né? A gente consegue... Do prazer, a serotonina. Do hormônio demais do bem-estar. Dopamina que é o hormônio do prazer. Isso. E da motivação. Que vira um vício, né? Todo mundo costuma falar, vocês viram vício, né? Porque... Por isso que eu tenho ouvido... Vira um vício quando você não tem saúde mental. É, exatamente. A gente tem algumas fontes que impulsionam essa dopamina. Por exemplo, o cigarro, a cocaína, a anfetamina. Aí eu vou dar aqui os percentuais. Vamos lá. Chocolate, né? Todo mundo gosta. Aumenta a nossa dopamina em 50%. Por isso que, principalmente, as mulheres de TPM precisam de um chocolatezinho. Que libera a serotonina também, mas libera mais ainda a dopamina. 50%, tá? Ah, cocaína. Cocaína ninguém vai... É feio. É droga. É ilícito. Mas aumenta a nossa dopamina em 250%. A anfetamina... Aí eu sempre brinco com os pais de adolescentes, de jovens, né? Que vão pra rave atrás da anfetamina, da balinha, do êxtase, né? Do famoso êxtase. Que aumenta a nossa dopamina em 1000%. Só que, dentre todas essas coisas que aumentam a dopamina, existe uma. Que é saudável e aumenta a nossa dopamina em 100%. Que aí é um nível bacana, é um nível que não vicia e que tá ali. E qual é essa atividade? Faz ideia? É a atividade que nos dá prazer, né? Não, é a atividade sexual. Ah. É o sexo, né? Por isso que, quando eu falo de saúde mental dentro do nosso evento, eu especifico. Saúde espiritual, acho que todo mundo precisa de uma fé em algo no que acreditar, em algo no que se dedicar. Saúde física, a gente precisa ter, né? Você veio mancando do elevador pra cá. Eu te falei, olha, isso aí que você tá sentindo, que o ortopedista não conseguiu identificar, pode ser isso, pode ser aquilo. Pode estar vindo do seu estresse, certo? Tem a saúde emocional, que obviamente a gente tem que se manter o máximo possível em equilíbrio. Senão a gente não negocia com clientes, senão a gente não conquista os nossos seguidores, os nossos potenciais clientes. Senão a gente não negocia com um patrocinador, né? E a gente tem também a vida sexual, que a gente tem que se preocupar. E é uma preocupação das empresas. Só que é aquela banalização que a gente vê por aí, aquele oba-oba? Não. É uma vida conectada, saudável, com um par. Isso não pode ser ignorado. E aí eu te pergunto, quantas vezes você cutucou um colega de trabalho e falou assim, e aquele fulano hoje, aquele chefe, e aquela colega dormiu de calça jeans hoje? Afeta diretamente o rendimento no trabalho. Exatamente, porque se você não tem uma vida amorosa e sexual conectada, adequada com a sua saúde mental, você desconta isso no trabalho. E aí qual é a origem da depressão e da ansiedade no local de trabalho? Não é só o trabalho em si. É a vida pessoal. Eu atendo mulheres ultra-ansiosas, ultra-depressivas. Todas elas com questões em seus relacionamentos ou que não têm nenhum relacionamento. E qual é o grande calo das empresas hoje? Ansiedade, ansiedade, depressão. Saúde mental. Que aula, hein? Eu trouxe ela para dar aula hoje. Você vai ficar só assistindo hoje ou você vai contribuir também? Assistindo e batendo palma. Nada. Esse é o cara que me incitou isso. Que me trouxe, que falou, vamos junto. Eu falei, você está maluco? Eu sou sexóloga. O que sexualidade não é ver? Não. Investiga aí porque tem a ver. Vou te trazer para esse campo corporativo. Então, vamos lá. Então, pegando esses insights todos aí, vamos dizer que uma empresa, né? Principalmente as empresas que quando tem muitos funcionários, né? Talvez muitos motivos, né? De estresse dentro da empresa, baixo rendimento, né? Conflitos estão relacionados diretamente com a saúde mental. E que a saúde mental, ela tem origem a vários fatores. Que um dos fatores também é a questão da sexualidade, né? Sim. A gente não está entrando nem no mérito de gênero sexual, nada. A gente está dizendo somente a questão da vida sexual. Uma vida relacional. Vamos englobar vida relacional? Sim. Porque atinge também e providencia o estímulo de outros hormônios além da dopamina. Que não é só o sexo pelo sexo. Tem que ser uma coisa conectada, né? Nós, seres humanos, a gente faz sexo para ter família. A gente não faz sexo para procriar. 1% da nossa atividade sexual é para a procriação. Os outros 90% é prazer, é para dar continuidade à espécie, é para ter uma família, é para ter vínculo. Então, eu prefiro falar em vida relacional, ok? Porque aí a gente engloba tudo. Porque também não adianta você ter um sexo bom dentro de casa e o relacionamento vai ruim. Aí você ativa a dopamina, mas você não estimula a produção de outros hormônios do bem-estar, porque você está com depressão, você não se sente valorizada. Eu acho que... E aí você transforma a dopamina num vício. Isso que eu falei, eu acho que não libera... O sexo pelo sexo não libera a dopamina, ele libera a serotonina. É meio que de... Não. A controvérsia, a gente vai debater isso, vamos buscar os anais da ciência, eu e você... Os anais, tá bom, pode procurar. Então, assim, o que a gente pode ter como aprendizado aí é que se uma empresa que tem bastante funcionários, vamos dizer assim, ignorar esse assunto, ela pode estar tendo uma produtividade muito baixa, porque ela não está dando importância para um assunto tão relevante, né? Que é a saúde mental como um todo, né? Exatamente. E se você observar, bota aí no Google, 50 melhores empresas para se trabalhar, 50 empresas que investem em saúde emocional, que investem em treinamento motivacional, são as mesmas 50 empresas. Todas elas investem. Elas não estão perdendo o tempo. É claro que a gente pertence a uma cultura onde falar de sexo e sexualidade é algo muito tabu, mas há outras maneiras de a gente trabalhar a saúde mental que são muito bem-vindas e muito bem aceitas. E é isso que a gente vai debater no nosso... As origens que a gente... O que eu gostaria de deixar bem fundamentado aqui é que a origem de tudo é o indivíduo. É o indivíduo. O indivíduo estando bem, o indivíduo estando equilibrado, como a gente falou no início, né? Da roda da vida. Porque tudo é um equilíbrio. É o equilíbrio sexual com o equilíbrio mental, com o equilíbrio físico, saúde física. É importantíssimo você fazer uma atividade física. Tudo isso gera um indivíduo com autoconhecimento, seguro de si, e que vai produzir melhor em qualquer lugar que ele estiver, na sua empresa, na empresa do outro, trabalhando sozinho, sem emprego, vendendo empadinha na rua porque ele está precisando. Ele vai render muito mais do que uma pessoa que não tem esse equilíbrio. Maravilha. Então, você que está nos assistindo, né? Eu vou fazer um convite para vocês, porque essa aula que eles deram aqui é só spoiler do que você pode ter, porque eu estou sabendo que eles estão vindo aí com um evento. Eu queria saber mais. Como que a gente pode aí, inclusive, fazer o convite para quem está nos assistindo? Fala um pouquinho mais sobre o evento aí. Então, galera, ele não é um evento único, tá? Ele vai ser uma cadeia de eventos. Eu e a Mariana, a gente é parceiro há 11 anos, um apoiando o negócio do outro, um fazendo pelo outro, amigos mesmos, sem tirar nem pôr. Mas agora a gente decidiu fazer juntos. Vamos fazer juntos. Então, agora a gente está estimulando as pessoas a participarem de uma comunidade com a gente, para que todo dia ela tenha algum ensejo, todo dia ela tenha alguma dica, todo dia ela tenha algum despertar. Essa comunidade é gratuita, mas nós vamos fazer eventos pontuais. Um mês nós vamos fazer palestras presenciais, porque é importante esse contato pessoal. Vamos fazer muita coisa pela internet, inclusive aqui também, já é outro spoiler aí para mais tarde. Vamos começar a fazer algumas coisas na internet também. Mas o presencial é muito importante, o tete a tete, o olho no olho. Então, um mês nós fazemos as palestras, no outro mês nós fazemos o workshop. Palestra, workshop, intercalando mês a mês. E, além disso, a comunidade vai estar rolando lá todo dia, as pessoas vão estar tendo acesso ao nosso conteúdo diariamente, podendo esclarecer dúvidas, podendo trocar ideia com a gente, participando das nossas lives, participando junto com a gente. É uma comunidade de ajuda mútua. Vamos botar assim, que aí fica mais fácil. Então, dia 14 do 9 é o primeiro evento, então todo mundo tem que estar lá, no espaço BQ, que é na Rua São José, pertinho do metrô da Carioca, no centro do Rio, do lado do Edifício Garagem. Sábado, dia 14 do 9, 8h30 da manhã começa, impreterivelmente. Começa com a minha palestra, depois eu vou passar a palavra para a Mariana e, no final, nós vamos nos juntar num mini-workshop. Nós já vamos entregar ferramentas para quem estiver lá já ter uma transformação. E, meio dia e meia termina, aí a galera se junta ali embaixo, a gente come um negocinho, aí é a parte maravilhosa. E como que a pessoa faz para... É pago, não é pago, é gratuito? Como que a pessoa faz para comprar o ingresso? É pago, é um evento totalmente custeado pelo ingresso. A gente não tem lucro nesse evento. É só para realmente nós estarmos fazendo a comunidade acontecer. Nós vamos ganhar dinheiro com outras coisas. Nisso a gente quer despertar. Porque existe um dado que 80% da população mundial está dentro de um véu de mediocridade, que não consegue entender determinados processos, não consegue se colocar, não ter um propósito de vida. Então, a nossa missão é mais ou menos essa, é abrir esse véu. Então, esse evento é gratuito, entre aspas, porque a gente não vai ter lucro, mas tem uma cota para a gente pagar, porque tem vídeo, som e tal. Então, pelo Simpla, a gente vai deixar o link aqui na gravação. E o ingresso custa 50 reais. É um espaço pequeno. Corre lá, porque tem pouquíssimas vagas. A gente realmente fez algo enxuto para que todo mundo pudesse participar e ter uma interação viva ali com a gente. Muita gente, a gente não queria conseguir atender todo mundo face to face. Maravilha. Exatamente. E aí, Mariana, o que você quer deixar um recado? A gente está chegando aqui no final já desse bate-papo. Se a gente falar tudo aqui, o pessoal não vai no evento, né? Não, com certeza. Olha, a nossa maior proposta é realmente entregar no final de tudo as ferramentas. Porque isso é essencial para a gente sair do campo da imaginação, da subjetividade, entregar ali o palpável, que você pode realmente sair dali aplicando na sua própria vida, na sua empresa, no seu empreendimento, com os seus clientes, né? Você pode até promover um evento e usufruir daquelas ferramentas. Uma, inclusive, chama-se RIR. RIR. R-I-R. Onde eu vou ensinar, sem querer te cortar, onde eu vou ensinar uma respiração tântrica, porque eu também sou terapeuta tântrica, mas para você aplicar no seu dia a dia, na sua empresa. É uma ferramenta que ninguém tem, que ninguém aplica, que você nunca ouviu por aí. Todo mundo traz essa ferramenta para o campo da sexualidade, mas eu vou trazer para o campo da sua vida pessoal e da sua vida profissional. Isso você só vai encontrar com a gente. Então, tem que correr e tem que participar. Fora isso, tem outras ferramentas também que a gente vai aplicar. Você que está acostumado a me seguir, né? Que é o canal de empreendedorismo, contabilidade, finanças. Eu RIR, porque, na verdade, no nosso meio, quando a gente fala RIR, Regulamento do Imposto de Renda. Oh! Então, eu tenho que trocar esse nome. Então, assim, Não é para assustar ninguém. Vocês já sabem que é uma outra ferramenta que lá no dia do evento vocês vão aprender mais. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que nos assistiu aqui, né? Agradecer a presença essa aqui da Mariana, do Carlos. Se você estiver gostando, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, comente aqui, né? E, claro, vocês não podem terminar aqui sem deixar o contato de vocês. Qual é o contato de vocês aí? Pode deixar aí para a gente divulgar para o pessoal. Bom, vocês me acham no arroba programa printê, printê com E no final, que é um programa de... Printê significa Programa de Inteligência Emocional. Esse programa, ele já atua há mais de quatro anos nas escolas, eu já atendi mais de 15 mil alunos e pais de alunos com esse programa de Inteligência Emocional e agora eu estou indo na direção de vocês, empreendedores, para que vocês também tenham acesso a essas ferramentas. Maravilha. E você, Mariana? Gente, eu estou no arroba Divan da Kiss, onde tem todo o meu trabalho terapêutico e também estou no YouTube Mariana Kiss no LinkedIn Mariana Kiss. Pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo e não deixe de comentar, vejo vocês aí no próximo vídeo. Isso aí. Foi?